Bom, aí tem uma série de outros exercícios, né, que eu selecionei para vocês aqui, que eu vou tentar resolver todos eles, tá bom, com vocês, né, ou pelo menos alguns deles mais difíceis, né, e eu vou deixar esses exercícios, alguns deles também para vocês tentarem resolver ali em casa, tá bom? É muito importante que você já comece a fazer aí as suas continhas, comece a acompanhar as soluções que eu estou fazendo aí do lado, tá bom, tente fazer você mesmo, né, para que você possa entender aí esse assunto de funções compostas, tá bom? Então, no item A, ele quer saber quais são os valores de X, se é que existem, né, desculpa, no item A não, de 34 a 37, são problemas do Hoffman também, tá bom, do Hoffman aí mais uma vez aí sendo usado aqui, né. Do problema 34 até o 37, eu quero saber quais são os valores de X, né, na quais as funções compostas dão o mesmo valor, né, são iguais, né, e no problema 46 a 41, ele quer que você descubra, né, qual é a função H de X e qual é a função G de U, tal que F de X seja G de H de X, ou seja, se você substituir o H de X dentro do G de U, qual vai ser as duas funções para que dê como resposta essas funções aqui, né, será que tem como eu desmembrar cada uma dessas funções e encontrar aí um H de X e um G de U, né, a resposta é sim, e eu vou fazer com vocês aqui, é, pelo menos alguns deles, bom? Bom, então, da questão 34 até essa questão 37 aí que eu fiz a proposta para vocês, ele quer que a gente encontre, né, dadas duas funções F de X e G de X, ele quer que você encontre, né, a composição F de G de X entre duas funções e G de F de X, né, é lógico, se você fizer primeiro uma e depois a outra, primeiro e depois a segunda e a primeira, né, você vai ter funções diferentes aqui, tá bom? Não necessariamente elas são iguais, tá bom? Então, em geral, as duas são bem diferentes, né? Na questão 34, a gente diz que o F de X é X ao quadrado mais 1, certo? Enquanto aqui o G de X é 1 menos X, tá bom? Então, como é que fica a composição das duas aí nos dois casos, o F de G de X ou o G de F de X, né? Na situação em que você precisa calcular F de G de X, conforme a gente já viu aqui, o que acontece? Você vai substituir a função G de X, né, dentro da função F de X, então você vai reescrever o F de X, né, o nosso F de G de X vai ser o quê? Vai ser simplesmente, né, X ao quadrado, e aí onde tem X vai vir a função completa de G de X, então vai ficar 1 menos X ao quadrado, tá bom? Mais 1, certo? Mais 1, tá bom? E aí você desmembra isso daqui, né, 1 ao quadrado, 1 menos X ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então você vai ficar com 1 menos 2X mais X ao quadrado, tá bom? Isso aqui mais 1. Então, só ajeitando aqui, a gente vai ter, organizando as potências, vai ter X2 menos 2X, 1 mais 1, 2. Então esse é o nosso, né, F de G de X. Agora, o G de F de X, tá bom? Vai ser o quê? G de F de X a gente pode calcular da seguinte maneira, a gente pega a função F de X agora e substitui na função G de X, tá bom? Então vai ficar assim, 1 menos, aí onde tem X eu coloco meu F de X, que é X2 mais 1, né? Essa questão de eu usar colchete, parênteses, aí é uma questão sua de organização, entendeu? Você não é obrigado a colocar não. Quanto mais parênteses e colchete, chave, você escolher para colocar, melhor vai ficar a organização das equações, tá bom? Vai ficar mais fácil de compreender. Então, como é que fica aqui? 1 menos X2, né, então você tem 1 menos X2 e o menos com mais vai ficar menos 1. Então, no final das contas, sobra só, cancela esse 1 com esse menos 1, a gente fica só com X2, tá bom? Tudo bem? E aí, ele pede mais o seguinte, ele quer saber quais são os pontos X, quais são os valores de X, tá certo? Onde F de X, ou F de G de X, desculpa, que é a composição, é igual à função G de F de X, tá bom? Você pode resolver isso aqui, né, que é igualar essas duas funções aqui, através de um método puramente algébrico, né? Onde você faz continhas e no final encontra uma solução para X, né? Mas eu vou fazer com vocês daqui a pouco, né, até para treinar a questão dos gráficos, né, no aplicativo do Geogeno, por exemplo, vou fazer com vocês a parte gráfica, como é que a gente pode ver, visualizar a interseção de funções usando aí o gráfico, tá bom? De antemão, eu vou dizer já que a resposta para isso daqui é que não existe nenhum valor de X que satisfaz essa equação. E a gente vai visualizar isso graficamente depois, tá bom? Vamos passar para a questão 35. A questão 35, no caso, agora, as funções são F de X igual a raiz de X, é uma função simples, né, de raiz quadrada, e outra função, G de X, igual a 1 menos 3X, tá bom? Então quem é que é o nosso F de G de X? Vai ser aquela função F, né, onde eu substituí o X da função F por G de X, tá bom? Então vai ser a raiz quadrada de 1 menos 3X, ou, se você quiser deixar mais simplificado, 1 menos raiz de 1 menos 3X, pronto. Certo? Quem é agora o nosso G de F de X? Vai ser a função F de X dentro da função G de X, a função composta, tá bom? Então, eu vou ficar com 1 menos 3 vezes a função F de X, que é a raiz de X. Então, no final das contas, eu tenho 1 menos 3 raiz de X, ok? Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês que existe, sim, um ponto de interseção nessas duas curvas, né, na curva raiz de 1 menos 3X e 1 menos raiz de 3, que é o ponto onde o X igual a 1, bom, desculpa, o X igual a 0, e o Y igual a 1. É o ponto, né, que a gente conhece como 0, 1, opa, coordenado aqui, 0, 1. Bom, questão 36, ele te diz que o F de X é 1 sobre X e ele te diz que o G de X é 4 menos X dividido por 2 mais X, tá bom? Quem é que vai ser o nosso F de G de X, né? Novamente, é você substituir o G de X dentro da função F, então você vai ter o quê? 1 sobre G de X, aí tenha muito cuidado, porque aqui é uma fração embaixo de outra fração, um denominador. Então, você vai ter 4 sobre X, 2 mais X, certo? Tudo bem? Então, aqui é 1 que divide uma fração. Como é que a gente divide fração? A gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O mais que é o inverso do segundo, 2 mais X, dividido por 4 menos X. Então, a nossa função composta é 2 mais X, 4 menos X, certo? Quem vai ser agora o nosso G de F de X? Vai ser a função G, onde eu substituo o X por 1 sobre X. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 1 sobre X, que divide 2 mais 1 sobre X, tá bom? Olha como ela fica um pouco mais complicada, né? Essa função aqui vai ficar assim. Então, qual é a estratégia para resolver isso daqui? Para resolver isso daqui, você primeiro faz aqui a subtração da parte de cima e subtrai a parte de baixo, depois que você divide as frações. Então, vamos aqui, ó. 4 menos 1 sobre X. O MMC dessa fração de cima vai ser X, tá bom? Porque aqui é como se tivesse 1. Aqui é como se tivesse 1. Bom, então, entre 1 e X você tem X, certo? Aí fica assim, ó, X dividido por 1 dá X, vezes 4 dá 4X. X dividido por 1, por X dá 1, vezes 1 dá 1. Então, fica menos 1. Dividido por MMC aqui embaixo, X, certo? X dividido por 1 dá X, vezes 2 dá 2X. X dividido por 1 dá 1, com mais 1 vai ficar 1. Bom, aqui agora a gente tem uma divisão, uma fração em cima e uma fração embaixo. Como é que se resolve divisão de fração? Repete o primeiro, que é essa. Eu vou usar aqui os parênteses para poder organizar melhor. Multiplicado pelo inverso do segundo. Então, quem é o inverso do segundo é X sobre 2 mais 1. Bom, então, cancela aqui esse termo X, porque tem em cima e tem embaixo. A gente pode cancelar. A multiplicação vai ficar 4X menos 1, 2X mais 1, certo? Essa aqui é a nossa função. Que a gente vai procurar saber a interseção entre os dois. Que é justamente saber quais são os valores de X, onde eu posso fazer com que essas duas equações sejam iguais. Bom, você vai fazer essa quantia aí e você vai descobrir que existe só um ponto. É um ponto onde o X é 1 e o Y é 1. Na verdade, a gente vai fazer o gráfico. Eu vou mostrar para vocês o gráfico, que é o ponto 1, 1, certo? É um ponto de interseção das duas funções. Lógico, você poderia dizer, mas eu posso fazer isso aqui analiticamente? Pode, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente ainda vai falar de outros tipos de funções. Por exemplo, funções parabólicas. Então, eventualmente, quando você iguala duas equações, você pode cair nas funções parabólicas. E aí você tem que procurar a solução da parábola. Eu sei que muitos conhecem, mas a gente vai ainda com um pouquinho de calma. Eu quero trabalhar aqui nessa questão a parte gráfica, que eu já mostrei para vocês lá no GeoGebra. E eu queria que todo mundo treinasse, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois. Então, vamos aqui para a questão 37. Na questão 37, a gente tem o F de X sendo 2X mais 3, dividido por X menos 1. E o G de X sendo X mais 3, dividido por X menos 2, tá bom? E vai ser o nosso F de G de X. Como as duas equações são... As duas funções são fracionais, né? São funções racionais, que a gente costuma dizer, né? Fica um pouco mais complicado. Você tem que ter muito cuidado, tá bom? Quem vai ser essas funções? Vai ser assim, você vai colocar 2. Aí, onde tem X, a gente vai colocar a função inteira G de X. Então, é X mais 3. X menos 2. Mais 3. Perceba que eu, por enquanto, só repeti essa parte de cima aqui, ó. Tá bom? Onde tem X, eu coloquei o G de X. Tudo isso dividido por X. Aí, quem é X? X é X mais 3. X menos 2. Menos 1. Tá bom? Como é que você resolve isso daqui? Você vai ter que resolver primeiro, né? A gente faz primeiro aqui a multiplicação. Essa toma aqui toda. Depois a gente faz a soma fracionária com esse termo aqui. Pode fazer também ao mesmo tempo aqui embaixo, tá bom? E aí, só depois que a gente faz a divisão das frações. Então, vamos devagar aqui. Primeira coisa é multiplicar esse 2 com esse rapaz aqui. Fazer uma distribuição. Eu posso dizer, então, que é 2X mais 3. Mais 6, né? Desculpa. dividido por X menos 2. Tudo isso ainda vai ser somado a mais 3, tá bom? E aqui embaixo a gente tem o quê? X mais 3 dividido por X menos 2, menos 1, tá bom? Perceba que tanto na soma fracionária aqui de cima, como na subtração fracionária aqui de baixo, você tem o mesmo denominador, X menos 2. Então, ele é o MMC desse caso aqui e também é o MMC desse outro caso. Como é que fica? Fica assim. Passa um traço aqui, vai ficar X menos 2 em todo mundo. X menos 2 dividido por X menos 2 dá 1, né? Vezes 2X mais 6 fica 2X mais 6. X menos 2 dividido por 1, porque tem 1 aqui embaixo, dá X menos 2. Vezes 3 vai ficar mais 3 vezes X menos 2. E aí embaixo, como é que fica? Fiz uma coisa, o denominador é X menos 2 para todo mundo, certo? E aí, X menos 2 dividido por X menos 2 dá 1, vezes X mais 3, fica só X mais 3. X menos 2 dividido por 1, dá X menos 2, vezes 1 dá X menos 2. Então, fica menos X menos 2. Tem que ter muito cuidado aqui, porque você tem uma divisão de fração. Vamos ajeitar agora o numerador das duas frações, tanto a fração de cima como a fração de baixo. Então, vamos ajeitar um pouquinho, vai ficar assim. 2X mais 6 mais 3X menos 6, que divide X menos 2. Tudo isso ainda dividido por X mais 3 menos X mais 2. Por que mais 2? Porque menos X, menos com mais dá menos, menos com mais dá mais. Então, fica X mais 2. Isso aqui dividido por X menos 2. Olha que interessante. Aqui a gente tem mais 6, vai cancelar com esse menos 6, somando e subtraindo. Aqui a gente tem X, cancela com esse menos X, somando e subtraindo. Como é que fica aqui no final? No numerador de 5 vai ficar 2X mais 3X, que é 5X, dividido por X menos 2. Tudo isso ainda dividido por 3 mais 2, que dá 5, certo? Dá 5, dividido por X menos 2. Tá bom? Olha como o f de g de X é bem complicado, né? Então, normalmente, divisão de fração, a gente repete primeiro, 5X, que divide X menos 2. Multiplicar por X menos 2, dividido por 5. Aqui a gente pode cancelar esse X menos 2 com esse X menos 2. E a gente pode cancelar esse 5 com 5. Finalmente, fica só X. Olha como interessante, ó. Essa falta todinha foi pra gente descobrir que o f de g de X era X. Olha como é engraçado aqui. Bem interessante, né? Você tem duas frações, que quando você substitui uma dentro da outra, dá X. E o contrário agora, né? E o g de f de X? A gente não entendeu, não. Você calma aí. Ainda falta um bocado. Como é que a gente faz o contrário agora? No contrário, a gente vai substituir na função g o f de X. Tá bom? Vai ficar assim. 2X mais 3, dividido por X menos 1, mais 3. Então, perceba que tudo que era X na função g de X, eu coloquei na minha função f de X. Tudo isso aqui é dividido por X menos 2. Então, é 2X mais 3. Vou colocar um parênteses aqui pra organizar. X menos 1, tá bom? Um coxete também pra organizar. Menos 2. Com menos 2. Tá certo? Então, eu vou aqui novamente, continuar aqui a minha brincadeira. Aqui, como você tem só o MMC é X menos 1, como a gente já fez aqui. Então, X menos 1. Aí, vamos lá. X menos 1 dividido por X menos 1 dá 1, vezes 2X mais 3, fica 2X mais 3. X menos 1 dividido por X menos 1 dividido por 1, que é como se tivesse 1 aqui. Então, aqui também. Fica X menos 1, vezes 3, vai ficar mais 3 vezes X menos 1. Tá bom? Tudo isso dividido por... O MMC também é X menos 1. Certo? X menos 1 dividido por X menos 1 dá 1. Vezes 2X mais 3, vai ficar 2X mais 3 em cima também. Certo? Posso colocar aqui um parênteses pra organizar também. X menos 1 dividido por 1 dá X menos 1, vezes 2 vai ficar menos 2. X menos 1. Vamos melhorar um pouquinho essa expressão aqui. Aqui em cima vai ficar 2X mais 3, mais 3X. Vamos multiplicar menos 3, né? Tô multiplicando isso aqui, ó. 3X menos 3. Embaixo, X menos 1. Tudo isso ainda dividido por 2X mais 3, menos 2X. 2 vezes menos 1, vai mais 2. Tá bom? Tudo isso ainda dividido por X menos 1. O que vai dar isso aqui? Se você prestar atenção bem aqui, você tem 3 menos 3. Isso lá. E aqui embaixo a gente tem 2X menos 2X. Então, o nosso G de F de X vai ficar em cima 5X, que divide X menos 1. Tudo isso ainda dividido por 5, que divide X menos 1. 2X mais 3X dá 5X. 3 mais 2 dá 5. Novamente, uma divisão de fração. Repete a primeira. 5X dividido por X menos 1. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, X menos 1 sobre 5. Olha que interessante. Cancela aqui o 5 com 5. O X menos 1, o X menos 1. Sobra só. Então, o G de G de F de X é igual a X. Aqui não precisa nem você fazer gráfico não. Tá bom? Essa aqui não precisa fazer o gráfico não. Porque se o F de G de X é X e o G de G de F de X é X também, né? Todos os pontos que satisfazem a equação F de X igual a G de F de X, as duas funções são iguais. Todos os pontos das funções caem exatamente um em cima do outro. Como se eu tivesse duas retas que são coincidentes. Na verdade, são duas retas coincidentes. Tá bom? Então, nesse caso aqui, todos os pontos... Todos os pontos no qual... X... Qualquer valor de X, né? Que o Y é igual a X... Tá bom? Porque aqui é uma função que é X, né? Y é igual a X, né? Você substituir 5 aqui, o valor da função é 5. Substituir 4, o valor da função é 4. Substituir 3, o valor da função é 3. E assim vai, né? Todos os pontos que você imaginar, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Pode ser até números quebrados, ó. 3,5, 3,5. Todos esses pontos aí, e assim vai. Negativo também, certo? Menos 1, menos 1. Então, nesse caso aqui, todos os pontos são permitidos. Tá bom? Essa é uma solução peculiar. Tá certo? Vamos pro GeoGebra. Vamos tentar descobrir agora a solução das outras duas. Tá certo? Bom, pessoal. Então, aqui eu tô com o GeoGebra, tá certo? Eu vou mostrar aqui, especificamente pra vocês, como é que a gente pode encontrar a interseção entre duas curvas, né? Fazendo os gráficos. Tá bom? Na questão 34, que eu acabei de resolver com vocês, eu mostrei que o f de g de x dava a seguinte equação, né? x ao quadrado, certo? Então, tem aqui o x e o quadradinho do quadrado, menos 2x, tá bom? Mais 2, certo? Então, a gente aperta enter, ele fica com essa curva aí vermelha, tá bom? A outra função era a função g de f de x, que dava menos x quadrado. Que aí a gente tem essa curva laranja aí. Perceba como a gente tem agora as duas curvas, né? Tanto a laranja como a vermelha, né? E você já observa, claramente, você pode tirar o zoom aqui, pra enxergar melhor a parábola. Você pode mexer na escala do eixo x, ó. Tô mexendo na escala do eixo x. Tô mexendo na escala do eixo y, né? Lembra aquilo que eu falei sobre escala? Perceba que quando eu mexo aqui, eu faço uma desconfiguração, né? Do tamanho da unidade no eixo x e no eixo y. Então, você vê claramente que apesar das duas curvas, né? Que são duas parábolas, né? Elas tocarem aí o eixo y, né? E a vermelha, por exemplo, ela toca no eixo 2, né? No ponto 2, y igual a 2. Elas não têm interseção entre si. Então, é por isso que eu afirmei que na questão 34, não existe nenhum ponto de interseção entre as duas. Tá certo? Tudo bem aí, pessoal? Então, claramente, aqui, graficamente, você não encontra nenhuma interseção entre elas. Agora, existe uma forma de encontrar também, algebricamente, que não existe solução, né? Isso a gente vai discutir depois, quando a gente estiver falando sobre parábolas, tá bom? Mas, por enquanto, só entenda que, graficamente, a gente já não visualiza nenhum tipo de interseção. Tá certo? Nem que você mexa no zoom aí, da forma como você queira, você não consegue visualizar. Vamos pegar a outra função agora. Aqui no mesmo programa, você pode vir aqui, clicar e apagar uma das curvas. Pode apagar a outra curva. E aí, você começa a adicionar a outra, né? Na questão 35, a gente tinha que o f de g de x dava raiz, você clica aqui no raiz, de 1 menos 3x. Então, você tem essa curvinha aí, ó. Então, você clica em Enter, já tem uma das curvas aí que foi a que a gente encontrou, né? Aí, a outra curva, a gente encontrou como sendo 1 menos 3 raiz de x. Tá certo? Então, a gente clica em Enter aqui. Pronto, fica com as duas curvas, né? Que são as duas funções. Essa curva cinza é a curva que a gente encontrou como sendo g de f de x e a curva azul, roxa aí no caso, é a curva f de g de x. Se você der o zoom aqui, perceba que as duas têm a cara, né? Das funções do tipo raiz quadrada, como elas realmente são, né? Só que elas são bem estranhas, né? Uma vai aí para o eixo menos infinito e a outra vai para mais infinito. Tá bom? Mas, se você olhar bem, se você pegar aqui o eixo e fizer uma resolução melhor aqui do ponto, né? Claramente, você vai ver o quê? que existe aí uma interseção entre as duas, ó. É justamente o ponto, né? Se você mexer aqui um pouquinho no eixo, você pode visualizar melhor esse ponto, né? É o ponto 0, 1. Tá bom? Então, claramente aí você vê que existe o 0, 1. Tá certo? É uma interseção entre as duas. Tá certo? Eu vou deixar a questão 36 para vocês aí treinarem e tentar encontrar o ponto, né? De interseção entre as duas curvas na questão 36, né? Vocês vão encontrar o ponto 1, 1, né? Ou seja, o x igual a 1, y igual a 1. Então, peço que vocês treinem aí para a gente poder aprender a mexer nos aplicativos aí. Tá bom? Bom, da questão aí 46 até a questão 51, o que ele pede para você fazer aí é, olhando para essa função aí f de x, tentar identificar quem é um h de x, né? E quem é um g de u, tal que fg de h de x, né? Ou seja, quando o h de x está dentro do g de x, você tem exatamente a função f de x. Essa é a ideia, né? É olhar para essa função aqui e tentar extrair daqui uma composição de função. Se você olhar bem, perceba que você tem um polinômio de ordem 5, né? Do quinto grau, tá bom? Que está elevado ao quinto. Então, como ele quer que você retire de dentro do f de x uma função h de x, que depois vai ser acoplada, né? Vai ser feita a composição com a função g de x. Ou seja, eu coloquei aqui, o que ele quer que você faça é que você coloque, que você retire do g uma função h de x. Perceba que o g poderia ser só uma função que você eleva ao cubo. E o h de x poderia ser exatamente esse polinômio. Então, se você olhar bem, você pode dizer que o g de u é u ao cubo. Tá certo? E o h de x é o polinômio que foi substituído por 1. Que é x5 menos 3x2 mais 12. Perceba que quando você substitui g, onde tem u por h de x, você recupera de volta essa função aqui e obtém o f de x. Então, ele quer que você tente extrair aí um par de funções que quando são acopladas na forma g de h de x, dá o f de x. Não tem muita conta não. Certa questão é só de visualização. Ela é mais uma questão de sentimento, de você olhar para a expressão matemática e tentar visualizar dali uma composição de função. Você diz, ah, mas é muito difícil. É, confesso, é difícil. Isso vem com o tempo, com a experiência, com a prática. Tá bom? Então, daqui você consegue extrair que dentro foi uma função que foi elevada ao cubo. Então, eu posso dizer que o g de u é u ao cubo, onde o h de x é x5 menos 3x2. Tá bom? Questão 47, aí você tem outras opções, né? Quem é a questão 47? Agora o f de x é x menos 1, quadrão, mais 2 vezes x menos 1, mais 3. Ele até te ajuda em algumas situações. Por quê? Porque percebam que nessa questão 47, o x menos 1, ele está se repetindo. Bom, é como se o x menos 1 fosse uma função à parte, né? E é uma função à parte, né? Eu posso dizer que existe um h de x, que é x menos 1, tá bom? E que o g foi substituído, né? Ou seja, no lugar do u dentro da função g, era o quê? Tudo isso aqui é o quadrado, então é u ao quadrado. Isso aqui se repete de novo, então é menos 2u, mais 3. Perceba que se você substituir x menos 1 no lugar de u, você ganha novamente o f de x. Então, a sua resposta, a melhor forma de extrair o h e o g, é fazendo h de x ser x menos 1, certo? Não tem ponto. É uma questão de visualização. Vamos lá, treinar de novo. 48 agora. Na 48 a gente tem f de x igual a raiz de 3x menos 5. Como é que eu posso tirar a composta aí, ó? É trivial também, ó. Eu posso dizer que essa função aqui dentro, ela é o nosso h de x, 3x menos 5. E o que você usou para substituir foi uma função g de u, que era a raiz de u. Então, perceba que quando eu substituo u por h de x, novamente eu ganho a função de volta f de x. Você não acredita? Você pega aqui o h de x, substitui onde tem u, você vai ganhar de volta essa função aqui, tá bom? 49. Tem para entender aí, pessoal? Então, questão 49. Aí vai tendo algumas variações aí, né? 1 mais x ao quadrado mais 1. Aqui é uma questão interessante, né? Que você pode extrair duas combinações. Tem duas combinações aí, claramente. Tá bom? Qual é a primeira combinação? Eu posso dizer que o nosso h de x era x2 mais 1, que era o que está aí embaixo. E eu posso dizer que o nosso g de u era simplesmente 1 sobre u. Porque aí eu substituí o u por x2 mais 1 para obter o f de x. Então, isso aqui também dá certo. Mas eu vou demonstrar que existe outro. Eu posso dizer que o h de x também, se você quiser uma solução alternativa, era simplesmente x ao quadrado. Tá bom? Não tinha 1. Mas aí o seu g de u tem que comportar o resto, né? Se você retirou daqui o x quadrado, né? O seu g de u é 1 u mais 1. Porque aí você substituiu o u por x quadrado. Então, isso aqui também é uma solução. Então, esse resultado aqui, esse, eles dão uma composição de g h de x que converge da f de x. Tá bom? Questão 50. Pra gente brincar mais um pouquinho aqui, a gente tem f de x igual a raiz de x mais 4. Tá bom? Menos 1 sobre x mais 4 elevado ao cubo. Aí é como eu já lhe disse. Ele até lhe ajuda a encontrar a solução correta. Por quê? Porque aqui eu posso dizer que o meu x mais 4 está se repetindo, então ele é o nosso h de x. Então, h de x é x mais 4. E quem era o g de u? O g de u foi aquilo que fica no lugar do x mais 4. Então, é raiz de u menos u sobre u a o cubo. Percebei? Na ideia? Por trás? Então, aqui já tem a nossa solução também. Para o h de x. Tá bom? Questão 51 vou fazer aqui do lado porque dá pra fazer também rapidinho. Questão 51 f de x igual a raiz cúbica. Ah, a função ali é a mais absurda do mundo, né? Raiz cúbica de 2x e 2 menos x mais 4 sobre 2 menos x. Olha, novamente ele ajudou. Nem sempre dá certo, mas aqui ele está lhe ajudando. Você percebe que o 2 menos x ele está se repetindo. Tá bom? Então, eu posso dizer que o meu h de x era 2 menos x e o meu g de u foi o que sobrou. Você retirou 2x, 2 menos x e substitui por u. Então, é a raiz cúbica de u mais 4 sobre u. Então, você consegue extrair aí as duas funções também da questão 51. Tá certo, pessoal? Então, é uma questãozinha bem questões, né? Bem rápidas, né? Mas interessantes na hora de você fazer o processo de volta, né? A gente está acostumado a fazer sua ida, né? de encontrar a função composta e aqui ele te dá um exercício para tu fazer a volta, né? Ou seja, dada uma determinada função composta você conseguir extrair aí as duas, digamos, máquinas, né? Que foram usadas para processar o valor de x, né? Então, você tem aí uma questão para extrair as duas funções. Tá certo? Tudo bem? Bom, aqui um outro exemplo. Esse já aponta aqui mais do ponto de vista de física, né? Bem interessante que já é para quem já está fazendo introdução à física aí já deve ter parado aí com problemas desse tipo aí, né? A questão 32 é o movimento de um projeto também do livro do Hoffman diz assim Se um objeto é arremessado verticalmente para cima a partir do solo como esse rapaz aqui está jogando esse jogador de futebol jogou a bola para cima aqui, né? Então, se um objeto é arremessado verticalmente para cima a partir do solo com a velocidade inicial de 50 metros por segundo sua altura em metros em segundos, né? Mais tarde é dada pela função H de T menos 4,9 T ao quadrado mais 49 T Eu não vou entrar em detalhes aqui porque você pode contar por que que dá isso aqui mas tem como a gente imaginar que isso aqui vai vir de equações da física tá bom? De lançamento aí vertical na própria física tá certo? Ele diz o seguinte faça um gráfico da função H de T Use o gráfico do item A para determinar em que instante o objeto se choca com o solo E o item 6 é o seguinte Use o gráfico do item A para determinar a altura máxima atingida pelo objeto Então aqui é tudo uma questão gráfica tá bom? Faz o gráfico Use o gráfico do item A para determinar o instante que vai se chocar com o solo E use o gráfico do item A para determinar a altura máxima atingida pelo objeto Bom E aí eu vou encontrar eu vou encontrar aqui eu vou acrescentar uma questãozinha a mais que é como que você pode calcular a energia potencial gravitacional a partir da altura Porque a energia potencial gravitacional dessa bola que foi lançada para cima e esse projétil ela é dada pela física de a massa do objeto a gravidade e a altura Como que eu posso encontrar aí a energia potencial gravitacional como função do tempo e não como função da altura É um problema de função composta Tá certo? Por quê? Porque a energia potencial depende da altura e a altura depende do tempo Como que eu posso calcular aqui a energia potencial em função do tempo e não da altura? É um problema que você vai ter que resolver aí Tá bom? A gente vai resolver também Ok? Tudo bem? Então ele disse que a altura a função da bola que é ameaçada do projétil é menos 4,9t² mais 49t E no item A ele pede faça um gráfico Certo? Faça um gráfico aí da função h de t Como é que a gente pode fazer o gráfico dessa função? Então como foi que eu ensinei para vocês a gente vai lá com a tabelinha Em geral a gente vai escolher um valor de tempo que a gente possa substituir e fazer as contas direitinho Como aqui a gente tem casas decimais provavelmente a gente vai se deparar com contas de números quebrados de números que tem casas decimais pode ter até mais de uma eventualmente mas é importante a gente substituir sempre intervalos de tempo inteiro para poder facilitar as contas Aí você diz Ah, professor então vamos escolher um intervalo simétrico no tempo Aí eu digo não aqui é um problema de física não precisa você escolher os valores negativos por exemplo do tempo O que ele está te dizendo é que a bola o projétil foi lançado a partir do solo com uma velocidade de 50 metros por segundo Na verdade nesse enunciado aí o fato dele dizer que a bola tem velocidade inicial de 50 metros por segundo nem é um fator relevante para o problema Aí ele diz que o objeto sobe sobe, 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 sobe sobe até uma altura máxima Então tem uma altura máxima que a gente vai ter que procurar e aí ele volta a cair Bom o meu problema é lançamento vertical o problema de física tradicional Então aqui a gente tem o tempo e a gente tem a altura Então se ele partiu do solo a gente pode considerar um tempo igual a zero e quando eu substituo o tempo igual a zero aqui nessa expressão perceba que o tempo sendo zero aqui anula tudo e me diz que a altura é zero o que faz sentido no instante inicial ele está na altura zero Quando eu uso agora um segundo depois e eu substituo aqui um segundo vou fazer aqui do lado com vocês o h de t igual a 1 é menos 4,9 vezes 1 ao quadrado mais 49 vezes 1 se você fizer essa continente você vai encontrar 44 44,1 metros Vou adicionar um pouquinho a conta aqui para vocês para a gente não perder muito tempo 2 quanto tempo foi igual a 2? Quanto é que vai dar isso daí? Menos 4,9 2 ao quadrado que é 4 49 vezes 2 vai te dar 78,4 metros Aqui a gente tem 78,4 Aqui eu vou só comentar uma coisa que muita gente não comenta mas é importante porque aqui tem uma física muito interessante É um problema de matemática mas tem uma física interessante Ele te diz que a bola o projétil saiu com uma velocidade de 50 metros por segundo Isso significa o que? Na prática Significa que esse projétil ele percorre 50 metros em um segundo Só que a conta que você faz aqui te mostra que no primeiro segundo ele percorreu 44,1 metros Então será que tem alguma coisa errada aí? O que aconteceu? Alguém sabe dizer? O que aconteceu aqui é muito simples Existe uma coisa chamada gravidade E a gravidade ela faz com que você desacelere ou seja o projétil ele vai ficar desacelerado Então se ele percorria assim que saiu do solo 50 metros por segundo não vai percorrer mais Então em um segundo ele percorre 44 Ele perdeu a altura Na verdade com a medida que o tempo passa ele perde a altura tanto é que ele volta para o chão Se não fosse assim você com qualquer velocidade poderia lançar um objeto para o espaço Isso não é verdade Lá no curso de física 1 você vai aprender que para lançar um objeto no espaço deixar ele em ópera por exemplo você precisa de uma velocidade muito maior do que isso aqui Que é aí que você de fato vence a gravidade Tá bom? Então vamos continuar aqui a matemática e depois a gente pode discutir a física aí No tempo que teve a 3 eu vou fazer a mesma conta 3 ao quadrado 49 vezes 3 e aí se você fizer essa continha ele dá 102,9 Então aqui a gente tem 102,9 metros E assim vai Você vai substituindo aqui 4 Tá bom? Quando você substituir 4 vai me dar 117,6 Você substituir 5 Quando você substituir 5 e fizer a conta aqui vou acelerar um pouco para vocês vai dar 122,5 metros Quando você fizer 6 segundos de movimento você vai dizer Ah, eu tenho que fazer tudo até o fim Tem que fazer aí uma hora de movimento Não, você acalma Você vai rapidamente perceber uma coisa importante Quando você fizer 6 você tem 117,6 metros Aí você olha assim Opa Quer dizer que em 6 segundos ele diminuiu a altura E a resposta é sim ele diminuiu a altura Se nos 5 segundos ele foi até 122,5 metros No segundo seguinte ele já diminuiu a altura Isso significa que ele já está o que? Voltando Ele já está voltando Será mesmo? Vamos continuar Vamos na conta Quando você substituir 7 segundos aqui você vai obter 102,9 metros Aí você diz Opa Realmente voltou Realmente voltou Já está voltando Já está diminuindo a altura Aí você pode continuar aqui Eu vou até continuar aqui do lado Isso para o lado para ficar mais interessante Colocar aqui novamente o tempo e a altura Vou substituir aqui 8 Quando eu substituir 8 fizer a continha também eu vou descobrir que ele está na altura de 78,4 Interessante que é a mesma altura aqui que você tinha originalmente Quando você Eu vou já comentar porque é igual Quando você tiver no tempo 9 9 segundos depois ele vai estar em 44,1 E quando chegar no 10 ele vai estar onde? 0 Você pode até testar isso aqui agora H de 10 é menos 4,9 vezes 10 ao quadrado mais 49 vezes 10 Então menos 4,9 vezes 100 mais 4,9 Isso aqui vai ficar menos 4,9 mais 4,9 Olha o que engraçado 0 Isso significa o que? Significa que ele chegou no chão Significa que já acabou o movimento e ele já voltou ao solo Está certo? Voltou ao solo Vamos fazer o gráfico para a gente ver como é que fica E aí eu vou usar novamente a estratégia aqui da régua para ficar bonito o gráfico Eu preciso ter no gráfico aqui para ficar bonito desde quando ele sai do instante t igual a 0 até o instante t igual a 10 que é quando ele volta o solo eu posso usar exatamente os centímetros aqui Então eu vou usar exatamente a quantidade de centímetros que a gente tem na régua Então aqui é 10 Bom Aqui vai ser 5 E assim vai Isso aqui é meu eixo t Não precisa ser eixo x É o tempo Na vertical eu vou colocar altura Só que perceba Aí é como eu já comentei aqui com você na hora de fazer os gráficos A altura ela atinge valores muito maiores Você tem 44 78 117 Qual é o valor aqui máximo que você obteve nas contas? 122 Então Você pode sugerir aqui no gráfico Fazer um gráfico De tal forma que você vá por exemplo de 0 aqui na escala até 120 120 120 por exemplo é divisível por quem? Por 1 por 2 por 3 Você pode dividir por 3 por 4 também dá para dividir E dá para dividir por 6 Quanto é que é 120 dividido por 6? É 20 Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso dizer que a cada se 120 é dividido por 6 eu posso dizer que na minha régua cada centímetro equivale a 20 Então eu posso dizer aqui que do 0 até o 6 eu tenho 120 metros que é a minha altura Você vai ver que o gráfico vai ficar muito mais agradável quando você faz esse tipo de divisão Se você colocar na mesma escala é uma tragédia porque você tem 120 divisões para fazer o que não daria certo Você iria precisar de uma folha do tamanho da sala praticamente para fazer o gráfico Não é assim que funciona Então no primeiro centímetro a gente tem o que? 20 No segundo centímetro a gente tem 40 No terceiro a gente tem 60 No quarto a gente tem 80 E no quinto a gente tem 100 Olha como fica bem dividido E aí você não precisa ser rigoroso ao ponto de encontrar aqui quem é o ponto 102,9 122,5 Você pode fazer um esboço do gráfico sem precisar ser tão rigoroso assim Então quando o x é 0 Então aqui é o 0 os dois eixos Eu vou só dividir aqui agora nos centímetros Aqui é 1 2 3 4 5 Já está lá 6 7 8 9 10 10 segundos Quando o x é 0 Y é 0 A altura é 0 Quando o tempo é 0 a altura é 0 Quando a altura quando o tempo é 1 quanto aqui era a altura? 44,1 Aí você vem aqui procura mais ou menos onde ficaria o 44 e coloca e une com 1 Seria mais ou menos esse ponto aqui Quando o tempo é 2 dá 78 Então você vai próximo do 80 aqui e une com o 2 Certo? 3 102,9 Então passa um pouco aqui do 100 e vai aqui 3 pontos 4 Dá quanto? 117,6 Então é quase no 120 Então você tem aqui 4 quase chegando no 120 E 5 que é o ponto que você calculou que obteve a altura máxima Você pode botar aqui mais ou menos no 122 Agora como é interessante todos os pontos que você calculou aqui de 0 até 5 ele se repete novamente Então eu posso usar a mesma posso colocar uma régua aqui passar um ponto ligado por exemplo só para mais na frente usar esse mesmo ponto esse mesmo valor e ficar um gráfico mais simétrico bom aqui a gente vai usar esse ponto aqui também a gente vai usar esse valor aqui também e assim vai Quando eu fiz o 6 dá 117,6 então em 6 a gente tem aqui 117,6 de novo em 7 a gente tem 102,9 em 8 a gente calculou dava 78 e em 9 44 novamente até que chegava no 10 aqui como sendo 0 que gráfico é esse esse gráfico aí como você já está bem visualizando é um gráfico que é uma parábola não tem como não ser uma parábola até porque essa curva que você tem que você está trabalhando com ela é uma curva do segundo grau então você pode vir aqui e fazer um esboço da parábola tá bom por que é parábola porque olha o h de t que você tem é um parábola é menos 4,9 t ao quadrado mais 49 t você tem uma expressão então você pode com certeza absoluta dizer que é parábola aí ele pergunta no item A você praticamente resolviu o problema vamos lá voltar para o item A o item A diz assim passa o gráfico da função tá resolvido tá aí o gráfico da função que você fez um esboço muito bom da sua parábola item B usa o gráfico do item A para determinar em que instante o objeto se chocará com o solo pronto em que instante ele se choca com o solo resposta do item B o instante t igual a 10 t igual a 10 segundos tá bom certo esse aqui é o item A e o B é t igual a 10 segundos item C use o gráfico do item A para determinar a altura máxima atingida pelo objeto aí aqui você calculou perceba que o 5 é a metade do tempo uma das propriedades interessantes na física que te garante que você está na altura máxima é se você estiver de fato na metade do tempo porque todo objeto ele gasta ao mesmo tempo para subir e ao mesmo tempo para descer se for um lançamento vertical no vácuo um detalhe importante no vácuo se você tiver vento se tiver resistência do ar a brincadeira pode ser diferente tá bom se o seu objeto ele for com uma superfície diferente se ele tiver aí um efeito aerodinâmico diferente esse objeto pode ter tempo de descida de subida diferente mas no vácuo todo objeto leva ao mesmo tempo a subir para descer então se ele levou 5 segundos para subir ele levou 5 segundos para descer então com certeza a nossa altura máxima vai ser a altura do tempo que é 122,5 metros pronto resolvido aí o problema aí vamos voltar lá para a questão eu coloquei ainda um detalhe a mais na questão que é a energia potencial gravitacional que é basicamente você calcular uma função composta como é que é a energia potencial vou colocar item D energia potencial gravitacional é a energia que ele tem em uma determinada altura então a expressão para ela é MGH e o que é o M o M é a massa do objeto o G é a gravidade e o H é a altura do objeto então é uma energia que depende da altura se o objeto não tiver altura ele não tem energia potencial gravitacional tá bom pelo menos aqui nessa referência do solo se o objeto tiver uma altura máxima aqui ele tem a sua energia potencial gravitacional máxima tá bom a gente não dá a questão a massa do objeto nem a gravidade mas eu vou propor aqui a massa tradicional de um quilograma só para a gente fazer a conta e o G como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado que é a gravidade da Terra então a nossa energia potencial gravitacional vai ser o seguinte 1 quilograma que multiplica 9,8 metros por segundo ao quadrado que multiplica a altura mas quem é a altura? é essa expressãozinha aqui então você tem menos 4,9 vezes T ao quadrado né mais 49 T certo? então menos 4,9 49 T né como é que faz para a gente juntar agora uma coisa com a outra? é que a gente pode juntar a gente pode simplesmente multiplicar 4,9 vezes 9,8 vai dar 48,2 então você tem 48 0,2 T ao quadrado certo? mais 480 2 T né porque porque 480 porque aqui é 4,9 aqui é 49 então você multiplica com 9,8 dá 48,08 né quando você multiplica por 9,8 49 dá 480 tá bom? dá 480 então aqui é o valor da sua energia potencial gravitacional em função do tempo tá bom? uma curiosidade qual é a umidade de energia né na física é o jouro então aqui você tem esse valor aqui em joules que é uma função composta porque agora você tem a energia em função do tempo e não a energia em função da gravidade tá bom? então é isso